Beleza, hein? O Fala Carlão continua aqui em São Paulo, só que agora eu tô uma maravilha aqui sentar nessa mesa linda, do lado aqui meu amigo Mendes, que é um especialista em carnes, e agora acabando de inaugurar o Aranda aqui em São Paulo, na Rua Mauri, e que não é só carne, né? Apesar de, olha, tamo aqui com esse maravilhoso corte, como é que chama esse corte? Assado de tira. Assado de tira, hein? Isso aqui é de mais argentino, clássico argentino, assado de tira. Rapaz, isso é uma delícia, eu adoro isso, assado de tira, eu faço lá na minha varanda, lá no recanto La Rainha, é uma maravilha, né? Ô Mendes, me conta um pouquinho a sua inspiração pra esse Aranda, Aranda me lembra coisa espanhola, fala aí pro pessoal do Fala Carlão. Aranda, exatamente, pela cidade de Aranda del Duero, espanhol, nossa casa espanhola, e tem também o assador, por isso nós temos as carnes, eu trabalho com carne a vida toda, você sabe disso, e aí eu não podia deixar de ter dentro do menu do Aranda, alguns cortes da parte assador, e tem as tapinhas também, que vocês terminaram comendo antes aqui, tem paella todos os dias, ovo, bacalhau, lulas, o menu bem espanhol, e carvas. Ó, recomendo, hein gente, maravilhoso lugar, e ó, e olha isso, ó, patatinha sofreu, patatinha sofreu, hein, esse Fala Carlão aqui, ó, quem tá filmando é o Cuca, um amigo nosso aqui, um abraço pra ele, obrigado, viu, e esse Fala Carlão vai ficando por aqui. Um abraço, obrigado.